Ha-ha! 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 É... Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas tudo bem. Essa coisinha pediu pra... Coisinha? Não, coisinha tá ali. Essa... Esse negocinho aqui. É teu nome, viu? É, eu sei que você tem nome. Me chama de ver o meu nome, por favor. Como que é o seu nome? Cássia. Seu nome é Cássia? É. Meu nome é Cássia. E você é chato. Eu não sou chato. É chato, sim. Ele não é chato, gente. Hein? Será que tem alguém aqui? Era pra ter alguém assistindo o vídeo aí. É, mas eu acho que não tem, não. Você é muito chato. O que você veio fazer aqui? Me pediram pra ver o quê? É... É... Pediram emprego pra você. Mas eu já me revendi. Por quê? Porque você é chato. Por que você fala que eu sou chato? Porque você usa uma... Toquinha de macaco. E essa toquinha de macaco... É chato! Vem no meu canal pedir emprego, tá? Você sabe que nós não pagamos bem, né? Eu sei. Você sabe? Sei. E por que você quer emprego aqui? Eu não quero mais. Por quê? Porque você é chato. E o que você vai fazer então? Vou pedir... Vou pedir emprego em outro canal. Qual canal? Clique do JR. Mas o Clique do JR não usa boneco no canal dele. E daí? E mesmo assim você vai pedir emprego lá? Eu vou. Por quê? Ele não é chato como você. Você é chato! Ele não é chato. Eu não sou chato. Eu sou chato, gente? É. Eu não sou. É sim. E se você não achar emprego no canal do Clique do JR? Eu falo com outro cara. Quem? Leandro Ferreira Bonecos. Ele não é chato? É. Mas então? Mas eu não disse que você. Quem falou isso pra você? Eu sei. Como que você sabe? Eu sou um boneco. Bonecos entendem. Pessoas que fazem bonecos. É verdade. Mas suponhamos que você não encontrasse emprego em nenhum outro canal. O que você ia fazer? Nada. Como assim nada? Nada. Você não ia pedir emprego em nenhum outro lugar? Não. E se aqui fosse o único lugar que tivesse emprego? Eu que tenho. Você não ia pedir emprego aqui? Não. Por quê? Você é chato. Eu sou o quê? Chato. Se você falar chato mais uma vez, a gente vai encerrar o vídeo. Chato, 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 chato. Chato, 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 chato. Você é chato. Tá? Tá bom. Olha, eu vou fazer de conta que eu não ouvi nada, a gente pode começar do começo. Eu não quero. Por quê? Porque você é chato. E por que você não vai embora? Porque eu estou aparecendo no vídeo. Quem sabe? Alguém me vê e depois me oferece um frigo. Do seu canal eu não quero. Por quê? Você é chato! Fecha o vídeo. Não. Fecha. Não fecho. Fecha o vídeo. Tá bom, vamos fechar o vídeo. Só que eu tenho que ir aqui perto, porque aqui tem que desligar. Se tiver as últimas palavras para dizer, você pode dizer, porque eu acho que serão as suas últimas palavras no nosso canal. Você já falou o seu nome? Já. Como que é o seu nome? Eu já falei que é Cássia. Pode ter um boneco no canal do Gore com o nome de Cássia? Eu acho que pode. Não pode. Pode sim. Você não pode por quê? Você é chato. Chato, 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 chato. Tá? Chato! Fecha o vídeo, chato. Bom, gente, esse vídeo não vai pro ar, tá? Esse vídeo foi só um teste. Tá vendo como você é chato? Pode colocar esse vídeo no YouTube. No Face. Não fez também? Claro. Não fez também. Tchau! Chato, 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 chato...